Oi gente, tudo bem com vocês aí do outro lado? Gente, você que tá chegando aqui no canal, já peço pra você deixar seu like e deixar um comentário pra mim aqui sobre alguma coisa que aconteceu no vídeo que eu acho muito importante, isso ajuda bastante. Se inscreve também, se inscreve pra você acompanhar a rotina de um influenciador digital de verdade. Porque aqui eu vou mostrar pra vocês toda a verdade, tudo que acontece na vida do influenciador real, oficial. Agora, por exemplo, eu tô mexendo aqui na laje da minha casa e eu vou contar pra vocês. Se vocês não sabem ainda, gente, eu tô numa saga aqui de mexer na laje da minha casa pra parar de chover, porque aqui é muita, muita chuva que acontece, que cai lá dentro de água, infiltra água em tudo que é lugar. Então eu comecei uma saga aqui em casa de deixar essa laje bem limpa e bem arrumadinha pra eu poder passar um produto que vai me ajudar bastante a controlar essa infiltração, entende? Além disso, eu vou mostrar agora pra vocês uma coisa que acontece no meu estúdio e eu vou precisar também mexer atrás da minha casa, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu montei um estúdio aqui em casa, né, de gravação, e ele fica na parte de baixo da minha casa. Tem uma outra casa véia lá do outro lado, que meu tio abandonou ela lá. E aí, gente, tem uma lixaiada atrás da minha casa e fica infiltrando água aqui atrás, e aí eu vou ter que pôr o teira lá atrás, enfim. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu estúdio. Vocês sabem que eu pintei o estúdio todo, né? Vou mostrar. Começando aqui pelo banheiro, gente. Essa água que vocês estão vendo aqui descendo é a água que vem dessa parede aqui. Porque aqui atrás, até aqui tem terra. A casa do meu tio é mais alta lá do outro lado, né? Então a casa aqui tem terra. Então tá tudo infiltrando aqui, ó, como vocês podem ver. Tudo acabando de minha parede e vazando água de algum lugar. Vaza água de algum buraco aqui que cai no chão. E por aí vai meu gato fazendo gatices. É isso que meu gato faz. E aí também tá começando a manchar atrás do meu pano verde. Como vocês podem ver aí, ó. Tá manchando a minha parede toda. E além do cheiro de mofo que fica aqui, entende? E aquela casa abandonada que tá atrás da minha casa, que tá gerando infiltração, eles alugaram uma caçamba pra jogar tudo que tá dentro dela fora. Até os ratos que estavam lá dentro, que estavam criando, eles colocaram dentro da caçamba. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha a caçamba, ó. Com tudo. Colchão, velho. Um monte de coisa aqui dentro que eu nem sei o que é. Sugiro assim, ó. Tudo lá da casa abandonada. Tudo, tudo, tudo. E eu tô tentando ver com alguém se tem a chave pra entrar lá. Eu acho que vou ter que pular o muro mesmo pra entrar. Vai ter que ser assim. Meu irmão, vai pular lá, gente, ó. Dá oi pro pessoal do canal, Cigenei. Seja simpático. Ô, boa tarde, montigo à noite. Se assiste de dia, é bom dia. Se assiste de tarde, é boa tarde. Se assiste de noite, é boa noite. Ai, que graças a Deus. Vamos entrar, então, gente. Vamos entrar. Pera aí, vou mostrar tudo. Já prepara o beco aí, não. Já prepara o beco da paventa. É, aqui é um beco mesmo. Ó. Só entrando. Quero ver como é que tá lá. Ó, gente, aqui era a casa da minha avó, aqui é a casa do meu irmão do lado. Aqui era a casa da minha avó, que hoje não é mais a casa da minha avó, né? Olha, gente, eles limparam tudo aqui mesmo, ó. Esse tanque, ó, esse pilão aqui, gente, é antigo, ó. Muitos anos, muitos e muitos anos. E essa casa aqui, que é a casa abandonada que eu falei com vocês, ó. Se agora eu não sei, hein. Eu tô com medo de entrar. Tem galinha? Eu não vou entrar com galinha ali, não. Vou pular aqui, ó. Vou subir. Eu morro de galinha. Tem uma galinha lá dentro. Tem uma galinha. Eu não vou entrar ali, não. Morro de medo. Antes eu era um pulador de muro. Hoje eu não consigo pular as coisas. Meu Deus, se eu cair aqui, Jesus. Deus me ajuda. Gente, como é que eu posso estar tão sedentária assim? Pronto. Jesus. Deus. Pronto. Nem acredito que eu consegui. Meu Deus. Não, gente. Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Olha aqui. Aqui, ó, que tem que ser limpado. É aqui que tem que ser limpado, gente. Olha como é que tá lá embaixo. Só sugerir a porcaria, ó. Aqui tem que ser limpado urgente. Pra parar de vazar água lá atrás de casa. Nasceu até uma árvore, gente. Pra vocês terem ideia. Mostrar pra vocês assim, ó. Aqui, ó. Meu Deus. Então, gente. Agora eu tô indo pra academia. Agora são mais ou menos umas 17 horas. Não sei. 17 pra 18 horas. Não sei se vocês vão conseguir ver meu corpo inteiro. Não sei se vocês vão conseguir ver meu corpo inteiro. Vou mostrar pra vocês. Minha roupinha tinha pra academia. Vocês conseguiram ver? Gente, eu tomo esse whey aqui. Ele não é feito do soro do leite. Ele é feito de uns elementos de outras coisas. Mas não era do soro do leite. Ele vem de outras fontes de proteína. E aí eu tomo essa creatina aqui, ó. Cadê? Eu tomo essa creatina aqui também. Pra eu, né? Ficar forte na academia. Não sei se vocês notaram. Mas eu fiquei mais forte de um tempo pra cá. Né? Eu fiquei mais forte. Não. Para. É pra vocês falar que eu fiquei. Tá bom? Fiquei sim. Eu tô crendo dentro do meu coração. Ainda é porque eu fiquei uma semana sem treinar. Uma semana. Quase duas semanas sem treinar. Tô voltando hoje. Porque eu tava em São Paulo. Fui pra São Paulo. Fui viajar e tal. É por isso, tá? Gente, hoje eu e o Yuri aqui, ó. Meu amigo. Nós iremos treinando uma academia. Assim, aqui não é rico. Mas é um bairro que tem um pessoal que tem uma condição melhor que a minha. E eu já tô... Melhor que a nossa. E o pior é que eu tô vestido. Vocês viram, né? Que eu deixei ir pra vocês. Eu tô vestido mal, gente. Meu Deus do céu. Eu vou entrar, mas assim... Como eu falei com o Yuri. Tomara que eu encontre alguém pra me ajudar. Falar assim, não. Desveste tão mal. Vou dar uma roupa pra ele. Um calçado. Mas é isso. O que vale é a intenção. É a tentativa. Tamo junto. E aí, gente. Mas eu tô me sentindo um peixe fora d'água. Nu. Aqui é muito grande. Só que eu sou tímido, né? Vou mostrar pra vocês um pouco. Porque eu tô gravando sem vergonha nenhuma. Então, gente. A academia aqui... A academia aqui é do tamanho da minha, praticamente. É um pouco menor de onde eu treino. Porém, tem uns equipamentos a mais aqui. E o mais. É, o povo... Tudo condição. Tudo tem dinheiro. Tudo tem cara de rico. E eu tô aqui. Fazendo o quê, meu Deus? Gente, como eu falei pra vocês, é bem grande, ó. Bem gigante lá. O que eu tô achando mais engraçado de treinar com o Yuri... Tipo, a gente esquece quanto que eu fiz aqui já. Eu não lembro. Ele faz oito, cinco. Porque eu também não sei contar e treinar. E a gente tá aqui. Nem sei quantas horas que eu tô no mesmo aparelho. De rocha. Horas. Papo desse. Eu vou tentar dormir agora mesmo, gente. Como eu falei com vocês lá no Instagram, na Telemark Sincera. Eu tô ficando com muita dificuldade de dormir. Mas eu vou explicar pra vocês algumas coisas e o porquê disso. Vamos lá. Alguns meses atrás, um patrocinador muito importante da página da Telemark Sincera deixou a página. E o que que acontece? Hoje eu tenho o Rafael que trabalha comigo, né? E então, de lá pra cá, eu comecei a ter muitas crises e preocupações. Porque, tipo, eu não quero perder tudo que eu conquistei até aqui, sabe? Eu tenho muitos planos e projetos, ainda pra Sincera. E eu tenho muito medo. Tenho muito receio de ter que voltar a trabalhar em um trabalho... Voltar a trabalhar numa empresa. E também, principalmente, deixar o Rafael na mão, sabe? O Rafael tá comigo faz mais de um ano. Quando o patrocinador saiu, eu fiquei muito preocupado, muito preocupado. Não dormia pensando o que fazer pra manter o negócio. Porque a Sincera é um negócio. Apesar de eu fazer vocês rirem, serem tudo legal, mas é um negócio. Eu preciso me manter, eu preciso trabalhar. Aí eu fiquei muito preocupado. Comecei a ficar virando noite, não conseguindo dormir pensando, nossa, e agora como que eu vou juntar outra renda pra isso continuar do jeito que ele é? Até que eu comecei a divulgar que eu faço as palestras e stand-up nas empresas. E aconteceu das empresas me chamarem muito nesse final de ano. Eu fui em muitas empresas e, graças a Deus, eu não tô passando nenhum aperto financeiro, gente. Nada disso, longe disso, graças a Deus. Só que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Devido a essas preocupações, eu acabo ficando sem sono. Então agora eu vou tentar. Vocês na página me mandaram assim, ah, orem, façam as orações. Eu vou fazer minha oração, dormir. E até o dia seguinte, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau. Gente, eu dormi meio estranho, mas eu consegui levantar umas sete e meia pra vir correr e caminhar, porque eu quero terminar, acabar com a minha pança. Tô correndo hoje em jejum, esse salário que queima mais, né? Então, vai. E eu tô num caminho bonito aqui que eu gosto de estar. Gente, eu vim aqui agora num laticínio, que vende coisas baratas. Sabe aquelas que eles estão próximas pra vencer e eles vendem mais barato? Aqui é o lugar, minha filha. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Fiquem aí de olho, porque aí dá pra manter minha dieta, porque é um lugar que eu vou ter condições de comprar as coisas mais gostosas que eu posso imaginar. Gente, quando a gente faz compra aqui em casa, a gente acha que essa moto aqui é um carro. Olha só, ó. Você tá vendo aqui, né? Tem ovo, tem alface, tem aqui, ó. As duas compras aqui embaixo. Aqui dentro, ó. Todas as compras. Meu Deus do céu. E o pão ali ainda que tá na mão da minha mãe, ó. Meu Deus do céu. Gente, é muita coisa. A compra toda ficou R$ 76,00. Tudo isso aqui que a gente comprou, eu vou mostrar pra vocês. Nós compramos tudo isso, ó. Três pacotes de pão de forma, quatro negócios de iogurte aqui, bebida fermentada, granola, whey protein que eu comprei. Leite fermentado, ele ficou, gente, R$ 5,50. Essa bebida lá, que tinha aquele sal aqui, que na verdade é o iogurte, ficou R$ 2,75. A granola ficou R$ 7,50 cada barrote. E as barras de cereais, R$ 1,66. Tá no preço bom, né? Eu gostei. Vocês me falam aqui no comentário, vocês deixam no comentário, tá bom? Então, gente, eu fui convidado pra ir no aniversário do Diego Bessol, lá em Campo Grande. Pessoal, grito, pessoal da segurança. Tá tendo confusão aqui dentro. Ah, companhia, a gente tá batendo na colher, tá quebrando um pau com a outra. Lá, acho que é amante, que é namorada, que é sei lá, que te acha que é... Lá no Mato Grosso do Sul. Ih, menina, eu tenho que arrumar uma fantasia, que é festa fantasia. Aí, eu vou agora sair pra ver se eu acho... Tudo bem? Boa tarde. Deixa eu perguntar, moça, é o seguinte, eu tava querendo uma fantasia, é porque é o seguinte, eu faço um personagem na internet, sabe? E aí, eu queria fazer, eu arrumar uma fantasia, e o personagem é feminino. E eu queria uma fantasia de fada, você acha que tem possibilidade de achar? Aqui? Aqui tem, vai ter a saia de fada, eu não tenho essa fantasia de fada. Dá sininho, sabe? Você lembra? Sim. Não tem não, né? Quais outras vezes que você tem, sabe, mixe? Pode entrar lá, tem que... Tem de branca de neve, gente, eu não sei. Não sei se branca de neve é rolar, não. A gente vai ser esse aqui mesmo. Com o túnel aqui embaixo, que eu vou deixar. E assim, a gente vai ser esse, a coroinha, e seja o que Deus quiser. Minha mãe tá mexendo aqui, fazendo ele ficar mais rodadinho, né, mãe? Pode responder. Faz muito tempo que você não aparece no canal, o povo tá com saudade, esse é pro canal. Ah, pro canal. É, vem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não sabe, minha costureira, pedreira, faxineira, médica, enfermeira, é, e ela tá aqui agora, fazendo o negócio do vestido aqui, ó. É porque a água dele vem muito mista, muito pobre. Foi, gente. E o Fernando, que é bem rodado, aí eu tô inteirando com o túnel. É. Eu tenho aqui na fábrica. E o dela é melhor. E esse túnel aqui, ele é mais, ele é mais armado, ele tem que fazer mais armação. Aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou, gente, porque assim, só deu na causa que esse vestido aqui. A anágua, ela ficou exagerada de rodado. Seu vestido, eu já acho. as anágua ficou até bonita, né? Ficou, ué? As anáguas. Né, anágua, como é que chama isso? Tem um nome que você dá aí, você falou outro nome disso? Você tá perguntando pra você pra pôr o peito. tu não quer. A gente tá aguentando, a gente tá aguentando, isso tudo rir. A gente tá aguentando, a gente tanto rir, gente. Meu Deus. Meu Deus. Ficou muito feio. A gente tá muito ruim. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Meu Deus. E se eu tirar esse trem? Então, gente, ó. Minha mãe acabou de fazer alguns ajustes aqui, ó. Aí a traseira ficou com um rabo assim, uma cauda que eu pedi pra ela colocar pra mim. E assim, ó. Tá assim na frente, vai ficar curto e a cauda atrás. É isso que a gente tem pra hoje.